Fala pessoal, Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões. Galera, passando aqui rapidamente para informar para vocês que a Nubank continua liberando limite extra para vários clientes que estão com os pagamentos das faturas em dias, tá bom galera? Então fique atento aí, porque nesse mês de novembro aí, nesses dias que antecedem a Black Friday, você pode ser sim surpreendido com o limite adicional da Nubank para pagamento via Pix e também para pagamentos de boletos, tá? Então fique ligado aí no seu aplicativo, procure estar movimentando a conta e pagando as suas faturas em dias, pois você pode ser surpreendido com o limite adicional da Nubank. Lembrando que isso não é nenhuma novidade, né galera? Já saiu já há alguns meses atrás essa função. Inclusive tem até aqui um vídeo no canal, né? Que é assim que foi lançada essa função. Eu compartilhei aqui com geral, mas após ficar parada, né? A Nubank com esse limite extra para boletos, ela voltou a liberar novamente para vários clientes. E o bacana galera é que na hora do aperto você pode estar pegando esse limite para boletos e também fazendo o Pix tranquilamente para quem você quiser. Como vocês podem ver aí na tela, essa escrita aqui do nosso canal conseguiu um limite adicional para pagamento de boletos de R$400, né? Então ela tem R$450 de limite no cartão Nubank e agora recebeu essa notificação aí a respeito do limite extra, né? Ou limite adicional para pagamentos via Pix e boletos. Lembrando galera que tem alguns clientes que quando utilizam todo esse limite e pagam certinho, esse valor acaba indo para o cartão de crédito, tá? Então fique atento aí porque você pode se surpreender sim com esse limite adicional para boletos, tá bom? E agora antes de finalizar o vídeo, comenta aqui abaixo. Você já utilizou seu limite extra para pagamento de boletos da Nubank? Deixa aqui abaixo, tá? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever em nosso canal para receber os próximos vídeos referentes a cartões, empréstimos e contas. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.